Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Oliveira e nesse vídeo eu venho trazendo para vocês vários modelos de adegas feitos com madeira. Eu espero que vocês gostem, deixe aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Veja esse vídeo até o final e fala para mim o que você achou aí nos comentários. Também me dê sugestão para novos vídeos e dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo aqui, porque eu deixei aí todos os meus contatos, caso você queira falar comigo, e também deixei aí o link de alguns cursos que eu já fiz, que pode ser útil para você. Curso de como trabalhar com pallet, de como ser o montador de imóveis, como trabalhar com o YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma